A bichinha toda desengossada, olha só o que ela tá fazendo com ela. Querendo pegar carona de graça, pegou carona, pensa que ela não é boa na freagem? E se não freia, é uma freagem. Pessoal, fala a verdade, né? E se... Gato? Mas foi legal, né? Susto danado, hein? É, um pouco... Pessoal, fala a verdade, né? Eu vou falar, ela é boa, mas dessa vez ela se lascou. Pensando que o bicho não tem velocidade, é? Parecia um furacão. Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau!